Eu tô com uma das prisões aqui mais seguras do Minecraft. Eu não sei o que eu vou fazer pra escapar daqui. Bem, eu tô com uma cama aqui. Eu não sabia o que tinha que fazer. Que eu ia demorar mil anos pra quebrar esse negócio. Não ia dar pra quebrar. Então, eu tentei procurar e não achei nada, nada. Até que eu tava sabendo encontrar essas fornalhas. Eu tava querido antes, né? Eu tentei quebrar uma das fornalhas. O que eu tava achando mais suspeito era que tava bem ali. Ali na cama. Então, eu fui lá e tentei quebrar ela. Foi bem difícil quebrar ela. Porque eu tava com a mão, né? E simplesmente tinha um baú bem ali embaixo. Eu fui lá abrir ele. Tinha uma picareta. Quebra apenas verde e uma visídea. Um stick e uma cobostone. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Mas, bem. Já que eu já tava com esse picareta diamante. Eu fui lá quebrar aquela visídea aqui. Ia demorar um pouco. Mas, eu quebrei, né? Eu consegui duas visídeas aqui de recordação. Deixa eu quebrar essa visídea. Aí. Eu tinha que fazer um spool. Eu nasci aqui fora. Eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma resen... Então, assim que eu passei o farcour, eu vi uma placa dizendo... Eu andei olhando pra trás. Eu tava com medo. Então, eu fui com calma. Eu fui nesse daqui. Só que eu tava meio desconfiado. Então, eu fui pro lado que a placa estava. Então, eu abri. E eu fui lá pra trás. E é exatamente esse daqui. Tinha três blocos. Só que eu não podia quebrar os coisas. E a picareta só podia quebrar o bloco verde. Então. Tinha bloco verde aqui. Então, eu podia quebrar. Eu quebrei. E tinha um baú aqui. Eu peguei ele. E tinha que quebrar apenas um bloco amarelo. Era uma picareta de ouro. Então, eu quebrei esses blocos aqui. Eles quebrei menos de um segundo. Olha isso, velho. Caraca. Eles que não podiam quebrar a bedrock. Nem quebra aqui. Eu não podia quebrar só. Mas tinha um baú aqui também. Tinha uma picareta. Quebra apenas bloco vermelho. Eu tava logo achando que esses blocos vermelhos ia ser a saída. Eu juro que com esses blocos vermelhos. Mas não. Não era a saída. Tinha uns blocos aqui que sobraram. Só que eu não podia sair. Então, é, tapei eles, né? Porque foi um erro, né? Olha, tinha uns diamantes aqui. Eu fui lá. Eu peguei esses diamantes. Só que nada que me ajudou muito. Porque tinha uma sala aqui. Simplesmente fechada. Mano, o que eu tenho que fazer aqui? Não tem nada de chamar disso aqui. O que eu tenho que fazer? Então, eu pensei em um negócio. Lembra daqueles graveiros e aquelas colpações que eu peguei lá no início? Eu tentei usar elas pra fazer uma alavanca. Eu tentei usar elas pra fazer uma alavanca. Então, foi lá. Eu fiz uma alavanca e... Voa lá. Uma alavanca. Eu deixei ela assim. Abri a porta. E tinha um negócio de... Assim, de lã na minha frente. Eu quebrei tudo. E bora fazer um corte aqui que eu não sei quebrar tudo. E já passei aqui alguns minutos quebramos esses daqui. Já passei muitos dias e meses e minutos que eu já produzo. Cara, já morou muito. E morou bastante, 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 bastante. E assim que eu finalmente quebrei o último bloco. Tá muito interessante. Naquele momento, galera. Sério. Quando eu fui só olhar, eu tinha muito, muito diamante. Eu fui lá pegar tudo. Tudo, 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 tudo. E nos últimos blocos que eu tava quebrando lá, sério, tinha mais de um pé que dava pra fazer uma casa de diamante com aquilo. Sério, galera. Fiquei feliz demais, viu? Fiquei feliz demais. E eu podia quebrar tudo em menos de um segundo, né? Olha só. A picarela de olhar aqui é um pé demais. Olha isso, galera. Esse foi o vídeo, galera. Espero que eu tenha gostado. Deixa o like que tem a canal. Tchau. 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 Tchau.